Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil, retira o Lounge Key de todos os seus cartões. Acabou, dia 30 de março foi o fim, inclusive, para o cartão supremo do banco, Autos do Banco do Brasil. Fim do Lounge Key para o bebê é sobre este assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, trouxemos aqui para vocês, junto ao nosso blog, altarrendablog.com.br, uma notícia não muito legal para clientes do Banco do Brasil. E aí nós vamos trazer essa informação agora em loco aqui para vocês. Vamos lá ver essa matéria que aconteceu com o bebê. Não é de hoje que o Banco do Brasil vem alertando que dia 30 de março seria o fim para o programa Lounge Key. Isso foi prorrogado e depois bateram o martelo em não mais prorrogar o Lounge Key. E tem mais surpresas chegando aí para clientes do Autos que eu já vou explicar já já. Mas vamos ver o que aconteceu com o Banco do Brasil. Bom, bá, a surpreendente decisão do Banco do Brasil de cancelar o Lounge Key. Bem-vindos leitores do Alta Renda Blog. Hoje trazemos uma notícia impactante que afeta diretamente os clientes do Banco do Brasil e seus benefícios. Recentemente, a instituição financeira anunciou o fim da parceria com o Lounge Key para os cartões Visa elegíveis, gerando um verdadeiro horroroso no mundo dos viajantes de alta renda. Não deixe de conferir todas as informações e dicas para continuar aproveitando os benefícios que os cartões do Banco do Brasil oferecem. Em uma decisão surpreendente, o Banco do Brasil anunciou o fim da parceria com o Lounge Key para os cartões Visa elegíveis a partir de 31 de março de 2023. Portanto, os clientes do Banco do Brasil não terão mais acesso aos benefícios do Lounge Key. Autos do Banco do Brasil pontua 4 pontos até setembro. Até setembro de 2023, o cartão Eurocard Visa Autos continuará pontuando 4 pontos no programa de fidelidade. Tabela de benefícios e recompensas dos cartões do Banco do Brasil. Caso você queira, lá no blog tem todas as informações. E o que acontece agora com o cartão do bebê Visa? Então, quais são os cartões que perderam o benefício do Lounge Key? Vamos lá. Visa Infinity Smiles do Banco do Brasil. Você tinha dois acessos ao Lounge Key, dois acessos ao Dragon Pass. Acabou o Lounge Key, o cartão do bebê, no caso o Eurocard Smiles Infinity, ele te dá dois acessos ao Dragon Pass. Ele é o único cartão do Brasil, no caso, entre o Bradesco, Banco do Brasil e Santander, a liberar para você o acesso a dois acessos ao Dragon Pass, ou seja, a sala VIP, parceira do Eurocard. O Bradesco e o Santander não têm esse benefício para o seu Smiles, tá? O cartão Visa Infinity do Banco do Brasil Varejo, exclusivo ou do estilo, dois acessos ao Dragon Pass. Ele tinha acesso ao Lounge Key, perdeu também. Agora é dois acessos para cada cartão que eu estou falando para vocês ao Dragon Pass, tá? Dia 31 de março acabou o benefício do Lounge Key. Se você tentar usar o cartão, você até pode, porque o Lounge Key, qualquer cartão Visa Infinity pode cadastrar. Se você usar, eles vão debitar nossa fatura 32 dólares. Se eu fosse você, eu não arriscaria para tentar, porque mostra no aplicativo. Ele pode aparecer no aplicativo, existe o contrato, a nova política, que dia 31 de março acabou o benefício. Então, mais um alerta para vocês. Se eu fosse você, eu não arriscaria em passar o cartão, porque você vai pagar 32 dólares. Mais ou menos aí uns 160 reais a 170 reais, dependendo do dia do fechamento do dólar, né? Então, toma cuidado aí para você não se arrepender. E por fim, esses são os cartões que o BB tem com o Dragon Pass e o Lounge Key. E por fim, o Autos do Banco do Brasil chegou ao fim, ao Lounge Key também. Ele era um cartão voltado ao público de extrema alta renda, ao público private do BB. Esse cartão, mais ou menos aí com 3 milhões, 4, 5 milhões para poder pedir o cartão, Autos do Banco do Brasil. O cartão pontua 4 pontos a cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram e o cartão te dava acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular. Os adicionais, 8 e ilimitado acessos aos convidados. E no Dragon Pass, ilimitado titular, adicionais e também ilimitado a convidados. Ele é o único cartão do Brasil voltado ao público de alta renda de um grande banco, no caso, banco de agências físicas, que tem um acesso ilimitado. Nenhum outro banco tem um cartão como esse, nessa magnitude que era o Autos do BB. Neste momento, o Banco do Brasil aparecia em quarto lugar no nosso ranking dos maiores cartões do país. E neste momento, ele sai da posição. Vamos tentar encontrar uma posição aqui juntos, nesse vídeo com vocês. Neste momento, o Autos do BB pontua 4 pontos e te dá acesso ilimitado apenas ao Dragon Pass Visa Airport Companion. Para o titular, os 8 cartões adicionais, inteiramente grátis e para todos os convidados. Como eu falei para vocês, só existe 3 cartões ilimitados 100% aqui no Brasil. O Autos do Banco do Brasil, que pontua 4 pontos, titular, adicionais e convidados. O cartão do Cicred ilimitado Black, no caso, a Mastercard Black, titular, adicionais e convidados. E o Cicobi Mastercard Black Marriage, titular, adicionais e convidados. 2 pela bandeira Mastercard, no caso, Black, e 1 pela bandeira Visa Infinite, no caso, pelo Banco do Brasil. Como eu falei para vocês, ficava aí na primeira posição o Visa Infinite Ducks, o Ducks Eurobike. Em terceiro, o Aeterno do Bradesco. Não mexe nessas três posições, mas a quarta posição vai mexer. Bem, o que ocorre nesse caso? O Banco do Brasil, ele vai pontuar, a partir de setembro, 2.5, caso não prorrogue, mais uma vez, para 4 pontos. Desde o seu lançamento oficial, eles vêm prorrogando a pontuação máxima de 4 pontos. Caso se concretize que dia 30 de nove de 2003 volte à sua origem, que é 2.5, aí, neste caso, somente com o Dragon Pass ilimitado, titular, adicionais e convidados, é um benefício. Com a pontuação de 2.5, o que acontece? O Santander, o Limited, ele passa na frente, o Limited Visa Infinity, pegando, no caso, a quarta posição. E aí, o BB desceria para a quinta posição. Só que o Santander, o Limited Mastercard Black, também pontua 2.6 e 3 pontos ilimitados ao Dragon Pass. O titular, os adicionais, são 7, 12 convidados por ano. Então, no caso de Salavip, o BB ganharia, mas em termos de pontos, o BB perderia. E aí, o Santander, o Limited, traria o Long Key no Mastercard Black e no Visa Infinity ou Dragon Pass. Como existe a dupla oferta em ter dois cartões com dois benefícios diferentes e pagando apenas uma unidade, ou não pagando nada, gastando 20 mil e não paga nada, ele ganharia do Alto, porque o Alto atingiria 25 mil de isenção. Então, o Alto é 25 mil de isenção para ficar 100%. No banco, no caso, no Santander, é 20 mil isenta o cartão. Ou seja, ele tem mais uma regalia para seus clientes, o Limited. Então, o Limited pegaria a quarta posição, o Infinity, o Black pegaria a quinta posição e o Alto desceria para a sexta posição. No entanto, o DeWon tem acesso ilimitado para os seus cartões titular e também para os adicionais. E o DeWon pontua 3 pontos e 3.5 e também isenta anuidade por fidelidade ao Itaú, personalidade e minhas vantagens e por gasto ou por investimentos. Neste caso, o Alto desceria também a posição para a sétima posição e o Itaú, o DeWon, subiria para a sexta posição. No entanto, o Santander, o Centurion do Santander, o cartão Black, o maior cartão do mundo, um dos maiores cartões do mundo nas mãos do Santander, ele pega a oitava posição. Ele te daria acesso ilimitado ao Priority Pass, para o titular, para os sete cartões adicionais grátis e também sete convidados por visita. Sete convidados por visita nesse cartão Priority Pass. E a pontuação dele poderia chegar até um milhão de pontos naquela jogada que existe entre o cartão. E no primeiro ano, você ganharia, tendo esse cartão aí, 300 mil pontos bônus esfera, que vira 2, 600 mil mais a pontuação do cartão. Pegando então, neste caso, o Santander Centurion subiria para a sétima posição e o Alto desceria para a oitava posição. Mas ocorre que o cartão do Unicred, Visa Infinity, ele está na nona posição. O Unicred pontua 2,2 e 2,5. Só que o Unicred, ele teria acesso ilimitado ao Lounge Key e acesso ilimitado ao Dragon Pass. O titular, os adicionais e um convidado por visita. Como existem dois programas, na sala que aceita você usar o Dragon Pass e Lounge Key, você poderia levar dois convidados junto com você, mais o titular e adicionais. E também o programa de isenção de anuidade que tem no Unicred. Pelo spread ser 0% e o dólar praticado é o petaxo mais barato, o Unicred sairia da nona posição, iria para oitavo e o Alto cairia para nono. E aí, em décimo lugar, manteria o Uniprime Mastercard Black, porque não houve tantas mudanças ao Uniprime, que agora virou o Sixprime. Então, neste caso, nessa situação, o Altos do BB pegaria a nona posição, sairia de quarto lugar, 5, 6, 7, 8, 9. Desceria 5 para a queda dos cartões. Mesmo assim, ele apareceria entre os 10 maiores do Brasil, mas perdeu uma posição legal, deixando o Santander ficar com 3 cartões entre os 10 maiores do país. Então, olha que interessante. Neste caso, o BRB traz 2 cartões entre os 10 maiores do Brasil. O Bradesco traz 1 cartão entre os 10 maiores do Brasil. O Banco Brasil aparece 1 cartão, o Santander aparece com 3 cartões, o Itaú aparece com 1 cartão e o Unicred e o Uniprime, cada um aparece com 1 cartão, ou seja, as cooperativas estão ali no páreo, na briga forte. O Cicobi, que teria que trazer um cartão bom, o Bise Infinity trouxe um cartão que nem vai aparecer entre os 20 maiores, né? Então, ficaria nessa posição aí, em nono lugar, para o Altos do BB. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe para vocês, referente a essa analogia que eu fiz, junto aos cartões do BB e o ranking desse cartão, para onde que foi? Aqui no canal Cartões de Crédito para Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ao abraço, então? Vitor Rodrigues, um grande abraço. André Silva, um grande abraço. Rafael Rocha, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.